A polícia rodoviária começou a operação Proclamação da República. Eu vou conversar com o Tenente Reinaldo Martins. Tenente, quais são as principais recomendações para quem vai viajar no Nordeste, menino? Aquelas de sempre, manutenção preventiva do veículo, respeito à sinalização e aos limites de velocidade, manter a distância de segurança do veículo logo da frente, jamais consumir bebida alcoólica, planejar a viagem com intervalos para descanso e lanches leves e utilizar os equipamentos de retenção para as crianças. A Polícia Militar Rodoviária observou as rodovias da região, elas estão em boas condições, cabe agora ao motorista planejar a viagem, entender o momento em que as rodovias estarão bastante movimentadas e dirigir com responsabilidade para que tenhamos um feriado sem sinistros de trânsito graves. As condições de tempo. O tempo, caso venha a chuva, o motorista deve fazer outro planejamento, reduzir ainda mais a velocidade e se a chuva intensificar, parar em algum local seguro e somente depois prosseguir no deslocamento. Com atenção especial, motociclistas e caminhoneiros, por que, Tenente? Motociclistas inabilitados têm se envolvido em acidentes graves aqui na nossa região e vários caminhoneiros tombaram tanto nas rodovias da Polícia Militar Rodoviária, quanto da PRF. As nossas rodovias são bastante sinuosas e alguns motoristas não têm observado algumas sinalizações e se envolvendo em sinistros graves. Agradecemos ao Tenente Reinaldo Martins. Bom, em comércio, estão as recomendações da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Rodoviária aos motoristas. Evidentemente, isso é 50% do sucesso. Os outros 50% dependem do motorista. Então, faça a sua parte. Fantoni Peço para o Balanço Geral. É aí como mostrou a reportagem, né, Fantoni? Depende do motorista também no cuidado com o veículo, né? Manutenção, olhar pneus, olhar a parte elétrica, olhar a parte de motor, troca de óleo, troca de fluido de freio, troca de partilhas de freio. E quanto ao motorista, está em dia, né, com a documentação, tanto do veículo como dele pessoal. E também está em dia com sono, né? Não ficar estressado. Tá aí, boas dicas, excelentes dicas.